O meu nome é Raquel Mesquita, sou investigadora da Escola Superior de Tecnologia da Universidade Católica e sou co-responsável de um projeto financiado SWIM, que trata da monitorização da interface solo-água, o desenvolvimento de novas metodologias para análise química. Este projeto de investigação tem como instituição proponente da Universidade Católica e como instituição parceira da Universidade das Ilhas Baleares, respectivamente com os co-responsáveis e investigadores responsáveis, o professor António Rangel da parte da Católica e o professor Vitor Cerda da parte das Ilhas Baleares. O objetivo do projeto é estudo de novas metodologias analíticas como alternativas mais eficientes e mais expeditas para a monitorização da interface solo-água. A ideia é explorar a experiência de ambos os grupos nesta área, quer na área da monitorização ambiental, quer na área da monitorização analítica e, no fundo, desenvolver metodologias que compreendam essas duas vertentes. É conhecido o problema da contaminação dos solos e, consequentemente, esse impacto nos desidiados e nas águas subterrâneas mais propriamente. Como é difícil o acesso às águas subterrâneas, a ideia do projeto foi simular o processo de desidiação em laboratório para estudar os desidiados. Nesse processo, então, pensou-se que o ideal seria criar colunas de solo e simular processos de chuva em laboratório. Nesse sentido, foram recolhidos diferentes solos de diferentes locais com diferentes utilizações, solo agrícola, solo florestal, solo urbano e foram recolhidos em coluna e trazidos para o laboratório onde foi simulada chuva com e sem fertilizantes e estudado o impacto. Esses solos foram caracterizados fisicamente para posterior correlação dos parâmetros químicos a serem estudados. Numa análise química, para que seja robusta, é importante ter os mesmos métodos para, no fundo, a água de entrada e saída, digamos assim, das colunas. E esse foi o nosso principal objetivo. Isso representa vários problemas, porque os lesidiados serão uma amostra bastante complexa. No entanto, este projeto já tem cerca de um ano, teve o seu primeiro relatório de projeto e já foram apresentadas várias metodologias. Uma delas já está inclusivamente publicada em jornais científicos e estão pelo menos duas em preparação. Uma diz respeito à determinação de cobre e zinco e são dois parâmetros muito importantes, como oligo e alimentos suplementados em fertilizantes e representa também uma grande mais-valia na perspectiva de que envolveu uma aluna de doutoramento da Universidade das Ilhas Baleares na sua estadia aqui na Universidade Católica. O outro envolve as alunas de doutoramento da Católica e está a ser desenvolvido para ferro e para cálcio, magnésio, alcalinidade e o próprio fertilizante e que também já está pronto para ser publicado. Perante isso, acho que não é demasiado ambicioso esperar que o resultado do projeto venha a ser, de facto, muito positivo, porque realmente ao fim de um ano já tem várias publicações preparadas, quatro comunicações em congressos e já envolveu três alunas de doutoramento. Legenda Adriana Zanotto